Você acredita que a vida tem uma linguagem própria? Que ela se comunica com a gente através de símbolos, de sinais? O que você pensa a respeito? Como naquela sentença de William Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa van filosofia? Você concorda? É o que veremos no próximo vídeo. Olá pessoal, mais uma vez vamos conversar um pouco, dessa vez sobre mitos. Ao contrário do que muitos pensam, mitos não são mentiras. O mito não é uma mentira, como tem se propagado tanto, inclusive através de mídias, de jornais, revistas. Mitos, como disse o mitólogo estadunidense, Joseph Campbell, são sonhos públicos. Mitos são verdades inconscientes, são verdades internas que toda a humanidade compartilha. Independente das suas tradições, da sua cultura, aquilo também que o Joseph Campbell chamou de monomito. Ele fez uma ligação entre todos os mitos, os principais mitos de cada época, de cada tradição, de cada cultura. Ele criou uma teia unindo uma mesma narrativa. Bom, então vamos lá. Mitos vem do grego. Mitos, que significa narrativa, discurso, que acaba sendo a antítese do logos, que é um discurso racional, que é o pensamento racional. Tradicionalmente, filósofos usam o logos. Por meio da lógica, eles colocam as suas teses, as suas argumentações usando da narrativa lógica de logos. Enquanto que os poetas, historiadores, artistas usam do mito, ou seja, usam meios próprios da intuição, processos imaginativos, que acaba sendo o outro lado da moeda. Vai de encontro à lógica racional. Então, mitos são essas histórias sagradas que ao longo do tempo nós colecionamos de diversos povos, de diversas culturas. Agora, a questão é, será que esses simbolismos que nós encontramos nos mitos existem no dia a dia? Quer dizer, nós encontramos isso no nosso cotidiano? E a pergunta que eu fiz e que volto a fazer é, será que a vida não tem uma linguagem própria? Será que ela não nos dá sinais, através de uma linguagem simbólica, sobre as coisas que acontecem ou que hão de acontecer? Então, eu vou colocar alguns pontos aqui para a gente debater a respeito de narrativa sagrada ou mitológica. Mostra o quanto a vida se desenha diante de nós, dos nossos olhos, com os seus sinais. Basta olharmos com mais atenção. Na história de Noé, por exemplo, o arco-íris surgiu como símbolo de aliança entre Deus e o homem. E esse símbolo foi passado oralmente, a princípio, de geração em geração, até chegarmos nos dias de hoje com esse simbolismo da aliança entre Deus e o homem, simbolizado aí na imagem do arco-íris. Assim como a cruz nos remete a Cristo, podemos encontrar em outras tradições símbolos, os mesmos símbolos e arquétipos, representando também tradições e culturas muito diferentes. Por exemplo, na tradição judaico-cristã, temos a árvore da vida, que já está lá no Gênesis, no início do Gênesis. Na tradição budista, temos aí a árvore Bo, que é o local onde Buda se iluminou. Dentro do islamismo, existe a árvore Tuba, a árvore que foi chamada assim por Maomé. E na cultura nórdica, por exemplo, nós temos a Yggdrasil, que é uma árvore que sustenta o mundo. Então, veja, são o mesmo símbolo em várias tradições com um simbolismo muito forte, com uma mensagem muito forte. Então, esses são alguns exemplos. E arquétipo também, do grego, arquétipo, é um conceito que surgiu em 1919, através do Carl Jung. O que são arquétipos? São modelos originais, são imagens primordiais armazenadas no nosso inconsciente coletivo. Então, arquétipos de heróis, arquétipos de reis, dragões, a morte, aquela figura da caveira com manto negro e uma foice. Então, são imagens, são figuras que estão no nosso imaginário desde a nossa infância. Nós crescemos com esse imaginário, com esse símbolo do imaginário. Então, os arquétipos estão presentes nos mitos, nos contos de fadas, nas lendas, e são eles que dão significado a essas histórias. E há arquétipos que são usados no cinema, na publicidade, nos demais meios de comunicação. Na realidade, nós somos influenciados por esses arquétipos, por esses símbolos, inclusive quando nós consumimos serviços e produtos. Então, essas empresas, elas trabalham muito com essa questão arquetípica, essa questão de símbolos. Nós somos rodeados por símbolos o tempo todo, e muitas vezes nós nem percebemos isso. É interessante também que, por exemplo, no escritório, na sala dos presidentes, das grandes empresas, sempre existe a imagem de uma águia, que a águia é o arquétipo da liderança, do foco, da determinação, a visão ampla. da mesma forma que, na sala dos diretores, é comum a figura do cavalo, que mostra a força, que mostra um grau de comunicação, trabalho, gerenciamento. Então, são símbolos que nos acompanham e têm a sua força por trás, porque elas fazem parte do nosso inconsciente coletivo. E, entrando aqui no assunto, por exemplo, como diz aquela música do Cazuza, que ele diz assim, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, vamos imaginar a seguinte questão. Vamos colocar essa ideia do símbolo dentro desse acontecimento. O ano passado, houve a destruição do Museu Nacional na Zona Norte do Rio de Janeiro, houve aquele incêndio, não sabemos ainda se isso foi criminoso ou não. Eu acredito que tenha sido um incêndio criminoso, seja de forma direta ou indiretamente. E foi uma tremenda perda para o Brasil, em termos de história, enfim. E esse incêndio começou por volta das 19h30 e ele aconteceu no dia 2 de setembro de 2018, no ano passado. Por volta de 200 anos depois do nascimento desse museu. Então, é um museu histórico, muito antigo. O museu foi instalado no Palácio de São Cristóvão, que foi residência da família real portuguesa de 1808 a 1821. Depois, abrigou a família imperial brasileira de 1822 a 1899. Veja bem, se nós olharmos o passado, nós poderemos ver aí a princesa a dona Maria Leopoldina assinando o decreto de independência do Brasil. Esse decreto foi assinado por ela no dia 2 de setembro de 1822. Cinco dias depois, é que esse decreto chega às mãos do D. Pedro. E aí acontece o chamado grito da independência lá às margens do Ipiranga. Então, houve esse tempo da assinatura do decreto pela princesa Leopoldina até chegar nas mãos do D. Pedro. Então, o que acontece? É interessante que a data, a partir do momento em que ela assina esse decreto, morre-se um Brasil antigo, o Brasil colonial, ele deixa de existir para surgir um novo Brasil. O Brasil já independente de Portugal. Então, é um novo ciclo. E isso é marcado justamente com essa assinatura da Leopoldina no dia 2 de setembro. E o museu, no ano passado, em 2018, o incêndio aconteceu justo no dia 2 de setembro. Então, o que? O que a gente pode imaginar? O que a gente pode ler nas entrelinhas? Com esse incêndio do museu, é como se parte do passado, a parte do passado da história do Brasil, é como se ela, o velho Brasil, o antigo Brasil, acabasse e a partir de então começasse a surgir um novo Brasil. E olha que esse incêndio, no ano passado, foi justamente no ano das eleições eleitorais que veio prometendo mudanças, um novo Brasil. E isso vem acontecendo com a posse do Jair Messias Bolsonaro, que já na campanha já vinha prometendo fazer um Brasil novo. Então, olha só que interessante isso. Esse museu, a queima do museu, o incêndio, ele parece sinalizar um Brasil novo que vem surgindo. e o interessante é que um dos elementos, um dos artefatos desse museu, se não for o único, mas acho que está entre os pouquíssimos raros que conseguiu ser salvos do incêndio, foi um pergaminho da Torá, de textos judaicos, de aproximadamente mil anos atrás, do século XIII. e eles pertenciam a D. Pedro II, esse material, esse pergaminho, e eles foram retirados do museu para passar por uma restauração na seção de obras raras da Biblioteca do Horto. Então, acho que uns dias antes do incêndio, eles foram retirados de lá do museu, para passarem por um processo de restauração. Então, vamos imaginar o seguinte, que com esse novo governo, com esse novo Brasil que vem surgindo, o Brasil também, ele passa a ter uma relação mais intensa com o Israel. Então, olha que interessante, a única coisa que sobrou do museu, o artefato que sobreviveu a esse incêndio, intacto, foram os pergaminhos da Torá, representando Israel, representando que Israel vem com um papel muito forte nesse novo ciclo do Brasil, com o governo do Bolsonaro. E as relações do Bolsonaro com Israel são muito fortes, tanto que tem a questão de mudar a embaixada para Jerusalém, isso ainda não aconteceu, mas é uma das promessas de campanha, inclusive, e Bolsonaro tem isso muito firme, de mudar a embaixada para Jerusalém. O que acontece é que a relação de Brasil com Israel sempre foi muito fragilizada, e principalmente nos últimos governos, Lula e Dilma principalmente, eles tiveram uma aproximação muito grande da Palestina, do Estado, chamado Estado Palestino, que foi reconhecido pelo Brasil, e então essa relação da Palestina afastou ainda mais uma possível relação de amizade com Israel. E Lula sempre apoiou o Estado Palestino e até mesmo Temer, no governo de Temer, manteve essa posição pró-Palestino. Então, no dia 2 de setembro de 1822, a Princesa Maria Leopoldina assina o decreto de independência do Brasil, faz um corte com o passado e começa um novo futuro no país. No dia 2 de setembro de 2018, o museu é destruído, o incêndio se inicia e acaba destruindo todo o museu. Quatro dias depois, no dia 6, num ato de campanha presidencial em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro sofre um atentado através de uma facada mortal dada pelo ex-pessoalista Adélio Bispo. Então, é como se simbolizasse aqui o grito de independência ou morte, que acaba simbolizando esse atentado. Então, existem algumas especulações simbólicas a respeito desse cenário. Por exemplo, o Bolsonaro usava a camiseta com os dizeres meu partido é o Brasil. Então, essa facada, esse atentado, simbolizou um atentado contra todo o país, contra o povo brasileiro. Não foi apenas um atentado contra a vida de Jair Bolsonaro, mas contra toda uma nação, que acabou comovendo muitos eleitores, inclusive aqueles que tinham dúvida quanto à escolha dos presidenciáveis na época. Então, o atentado contra o Bolsonaro reflete o atentado contra o próprio país. O segundo turno da corrida eleitoral, disputado entre Bolsonaro e Haddad, também viralizou alguns trechos bíblicos com relação ao nome dos presidenciáveis. Então, lá está em 1º Reis, no capítulo 11, versículo 25, aparece Haddad com a origem do nome árabe, mas já era um nome muito conhecido e usado entre os hebreus daquela época. E Haddad foi um inimigo de Israel. Na tradição árabe, Haddad significa ferreiro ou ferro fundido. É interessante notar que na tradição bíblica, Tubal-Cain, que foi filho de Lamec, da descendência de Caim. Ele foi o primeiro ferreiro da história, segundo a tradição judaica. E Haddad também foi um dos filhos de Ismael. Ismael foi o filho de Abraão com a sua serva, a serva de Sara, Agar, foi um filho bastardo. E, através de Ismael, é que surgiu todo o povo árabe. A descendência vem aí. Então, tem essas correlações também que são bem interessantes. E isso foi muito especulado nesse segundo turno das eleições. E, por outro lado, o nome Jair também aparece na Bíblia, no Velho Testamento. Ele foi um dos juízes de Israel, muito respeitado. e Jair em hebraico significa ele brilha ou ele ilumina da origem hebraica Yair, ou também significando iluminado por Deus. No Novo Testamento aparece o nome Jair, mas na forma grega, que é Jairo, que era um dos chefes da sinagoga e que alcançou milagres também de Jesus ao ter a sua filha curada. E, enquanto o nome Haddad aparece no Velho Testamento, ele foi um rei da época, um péssimo rei, ele foi inimigo de Israel. Então, tem essas conotações que são bem interessantes. Outro cenário interessante é o velório que aconteceu do Vavá, o irmão do Lula, o genival Inácio da Silva. Ele faleceu no dia 29 de janeiro, o velório aconteceu no dia 30 e houve toda aquela polêmica de soltarem o Lula para que ele pudesse participar do velório do irmão, houve aí pedido, houve uma série de movimentações tanto a favor da soltura do Lula para que ele pudesse ver o velório do irmão como o pessoal da direita dizendo que não, que ele não deveria sair da cadeia e tudo mais. E é interessante que a cena que ficou famosa, fotos, foi filmado esse velório, então há uma cena bem interessante de petistas com as bandeiras, cartazes, camisetas escrito Lula Livre, lá no velório o padre diante do caixão do Vavá e fazendo a sua pregação e para um desavisado dava a entender que se tratava do velório do Lula e não do Vavá. Por quê? Porque chegou um momento em que o próprio Lula, mesmo ausente do velório, ele estava protagonizando a sua figura, a sua imagem através daqueles militantes, a Glaze estava presente, através desses militantes com cartazes, camisetas, com homenagens ao Lula, estava simbolizando o próprio velório do Lula, como se o velório fosse do Lula e não do seu irmão. E é interessante que no dia 6 de fevereiro saiu a condenação do Lula pela juíza Gabriela Hart, que foi condenado a mais 12 anos e 11 meses de prisão por conta do sítio de Ashbaia. Então, é interessante que essa cena do velório simbolizando uma espécie de velório do Lula e alguns dias depois, no dia 6 de fevereiro, a sentença, a nova sentença pela juíza Hart, condenando o Lula a mais 12 anos e 11 meses de prisão. Então, é bem interessante essas conotações. Bom, esse vídeo ficou mais extenso, eu já até esperava por isso, ele está bem extenso, ainda mais para um canal novo como o meu, mas enfim, esse vídeo tem origem em um artigo que eu escrevi, que deu em torno de 6, 7 páginas, eu vou deixar o link na descrição, ele foi publicado na Obvius Magazine, no Radar Político também, que são sites e blogs que eu escrevo regularmente, então eu vou deixar na descrição o link e vocês vão lá e conferem que está na íntegra esse vídeo e apenas um resumo. Então, continuando, sobre toda essa questão de arquétipos, de simbolismo, da linguagem, da vida, dos sinais que a vida nos dá, nos mostra, muitas vezes a gente não percebe. Eu quero falar sobre a jornada do herói. Na obra O Herói de Mil Faces, do mitólogo Joseph Campbell, ele deixa claro o seguinte, o herói, por conseguinte, é o homem ou é a mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas, pessoais e locais. Então, existe tanto o herói mítico como o herói histórico. O que o Campbell coloca aqui é o seguinte, que o papel do herói pode ser uma pessoa comum, uma pessoa que consegue vencer os seus desafios, consegue vencer as suas limitações e atingir determinada meta. Então, essa é a jornada do herói, que segue basicamente o seguinte padrão. O herói, ele vive em seu mundo cotidiano, onde nada ou quase nada acontece, aí ele recebe um chamado especial, ele obedece ao chamado, ele sai em uma aventura. E é uma jornada de muitos desafios, de momentos assim, muito difíceis, de obstáculos muito difíceis, mas que nos momentos mais difíceis, o herói recebe ajuda da providência, da providência divina. E depois de muitas lutas, ele obtém a vitória e finalmente ele volta para o seu povo, para o seu cotidiano e compartilha os benefícios de sua vitória com a comunidade, com a sociedade. Então, basicamente, a jornada do herói é isso. Então, fazendo um paralelo com a campanha eleitoral, com o Bolsonaro, podemos ver que Bolsonaro se encaixa no arquétipo do herói. Por quê? Bom, ele passou boa parte da vida falando sozinho, desprezado lá na Câmara pela maioria esmagadora, ainda hoje ele é muito criticado por não ter leis que foram aceitas no passado, mas aí, quando ele percebeu que ele precisava fazer algo mais para o Brasil, aí ele resolveu se candidatar à presidência. Então, desde então, os maiores desafios começaram a aparecer na vida dele. E desde o início, a mídia, a grande mídia, massacrando ele, a princípio desprezando, mas conforme ele foi durante a campanha tomando corpo, sendo conhecido, a mídia começou a pegar pesado contra ele, ridicularizando, criticando, fake news. ele tinha o que? Menos de 10 segundos na TV, durante a campanha, em que ele apenas falava, conseguia falar a mensagem essencial, enquanto o resto dos presidenciáveis que tinham muito mais tempo, criticava ele ou massacrava, acho que essa é a palavra ideal, durante o tempo da televisão. e jornalistas, artistas levantaram a hashtag ele não, enfim, um monte de obstáculos para ele, então ele estava lutando contra todo um sistema, né, que estava, que está ainda muito aparelhado. Ele foi chamado de racista, fascista, homofóbico, uma série de nomes que, né, que deram a ele, houve uma série de fake news, aquela moça que se cortou com a faca com uma cruz, que ela pretendia fazer uma cruz suástica, né, nazista, na verdade, ela fez uma cruz budista, né, enfim, uma série de coisas que aconteceram ao longo do percurso, minorias, né, LGBTs, além do pessoal feminista, enfim, foi massacrado, foi durante toda a eleição, até o momento em que ele toma a facada do Adélio Bispo, né, e até o momento não há uma explicação, né, de quem mandou matar Bolsonaro, ainda está em investigação policial, mas, enfim, ele toma a facada, uma facada de morte, ele só não morreu por milagre, uma série de coincidências, aquilo que eu chamo de sincronicidade, estava perto do hospital, tinha uma equipe especializada no momento em que ele chegou no hospital, então foi muito milagre, vamos dizer assim, os próprios médicos reconhecem isso, ele esteve aí por um fio de morrer, e depois teve que passar por uma série de cirurgias também delicadas, inclusive a última foi para retirar a bolsa de colostomia, que ele teve que andar o resto da campanha, no segundo turno, em que já no hospital, ele comentou numa live sobre o problema, a polêmica das urnas fraudadas, ele colocou isso em pauta logo depois, pouco tempo depois da cirurgia, ele lá internado, falando sobre as urnas eletrônicas, a possibilidade de ser fraudado às eleições, então foi uma luta imensa, e mesmo depois, saindo do hospital, voltando ativa, fazendo lives, aí ele teve todo o apoio da população, a população foi para a rua, vestiu a camiseta, vim de graça, youtubers de direita começaram também a apoiar e a rebater essas fake news da grande mídia, então foi uma guerra tanto material aqui, uma guerra mundana, como uma guerra espiritual também, envolvendo muita questão espiritual, e aí, ainda hoje, ele passa por essa por essa luta muito grande, e veja que ele ainda é ameaçado de morte, ele precisa tomar todo o cuidado, na posse, teve um grande esquema para protegê-lo de possíveis atentados, então ele, toda essa caminhada para finalmente ele conseguir vencer as eleições, ele venceu, e a luta continua, a luta continua, agora o que eu quero mostrar é justamente que todo esse trajeto, ele faz parte da jornada do herói, e ele conseguiu se eleger graças a toda essa força interna que ele teve, e com a ajuda da maior parte do povo brasileiro, do pessoal dos seus eleitores, então é uma história, foi uma eleição completamente diferente, mudou tudo, mudou a cara da política a partir dessas eleições, então é isso pessoal, é o que eu queria deixar aí para vocês, essa reflexão, essa questão dos mitos, dos símbolos, envolvendo a nossa vida como uma linguagem secreta da vida, e espero que gostem, compartilhem, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e deixe aí o seu comentário, a sua opinião, o que você acha a respeito, é isso aí. Pessoal, muito obrigado, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.